Calma! Nossa, já pode, Juana. Já pode. Já está, pode. Agora é assim. Pode, pode, pode. Opa! Olina, faz uma outra que não gravei. É, melhor, melhor. A ver. Um professor assim, é só mais um. Não, não. Pode ir, pode ir. Lígia! Olina! Olina! Olina, anda cá, só o sabor. É o último, bem-nos embora. Anda lá! Olha, olha, anda cá. Oh, manitinha! Não viste o meu salto, mãe. Oh, mãe dela! Não viste o meu salto. Anda cá, mãe dela. Oh, mãe dela, anda a ver. Linda, anda cá, só mais um. Linda, anda cá! Oh, não! Está frio! Por que nem eu? Tenho que andar sem para alinhar, por quê? Já vou. Já vamos. Então, anda lá para eu beber. Vai para a água, dia, para dentro. Quem? Vai para a água. Então, vai para a água, Joana. Espera aí, vai tu. Eu não. Não, não, não. Ela mandou, é ti. Anda lá, vai, vai. Anda lá. Você está ali, eu vou ver aqui. Anda! Anda! Anda, vai, o que é meu filho aqui? Vem lá. Vamos lá. Ah, tu lá, você está onde quer? É que eu estou, isso? É que eu estou, isso? É que eu quero. Eu quero fazer mais... É ali! Nunca mais. Nunca mais. Isso. Olha, 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 olha A coisa é Mas eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando